E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, o vídeo de hoje é mais um dia de descarte americano, que é o vídeo que eu mais gosto de fazer, o que tá sendo o número 1 aqui do canal, né? Gente, saímos domingão hoje, mais um dia de descarte que tá chovendo, gente. E não é pouco. E não é bom, tá chovendo bastante, mas eu vou mesmo assim, já tô no caminho e a chuva pegou a gente surpresa. Porque, tipo assim, aqui na Flórida, como eu já comentei em outros vídeos, chove demais. Chega tardezinha, começa a chover, por conta do calor. Então, tipo, daqui a pouco pode parar. Então a gente aproveita e entendeu o que tem pra fazer. Não tem um tanto jeito, né amor? Tem outra saída. E olha como que tá o chefão hoje, já mudando de assunto também, tá? Galera, eu vi descer na escada, ela me abraçou, olha como você tá linda, eu tô normal, igual a todos os dias, porque só eu fiz um negocinho na barba aqui, ó. Nem reconheci, achei que era outra pessoa que tá arreca. Mentira, barba. Toca as crianças ali, ó. Chefinho. O cabeixote. Cristalzinha. A mingau. O olhinho ali, e o Jordi acabou de dormir. Fudido da cara, porque tá sem a chupeta, vai dormir, o importante é isso. A gente tá tentando tirar, né? A chupeta já deu, né? Já deu, eles já estão há sete dias sem chupeta. O Jordi ainda dorme com ela na mão. Por quê? Porque tá toda furada e eu resolvi não comprar outra. Aí eu falei, cara, vou mostrar pra eles que tá furada, que não é legal, que fica junto a sujeira e tal. E tá dando certo. Mas o Jordi ainda, ele é muito apegado. Ele nem, nem que ele não precise pôr na boca, mas ele quer ficar segurando. E a gente saiu, acho que ele ficou em casa, ele chorou um pouquinho e dormiu, né? Aqui tá bem fresquinho, né amor? Bem gostosinho. Já parou de chover. Aqui nem choveu. Olha aqui, eu vou virar pra vocês, tava chovendo. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisinha assim, pelos vidros. Mas vou virar, agora já parou. O tempo já mudou. É muito louco aqui, cara. Sério. Olha aí, o tempo já melhorou, já clareou. Parece que tipo assim, uma quadra pra outra muda. Eu acho que chove, cada condomínio chove. O outro não chove. Eu acho que muda de cidade, o prefeito aluga a chuva só pra cidade dele. Só aqui, né? É, mais ou menos isso. Porque aqui já parou. Mas olha, tava tempestado lá atrás e metros à frente, 3 minutos à frente, já tá completamente limpo. É, a Flórida é tropical mesmo, não tem jeito. Por isso que tem uns furacão louco aqui, Cagis. Ou a Amazônia. Exatamente. E a gente estamos a caminho do primeiro condomínio. A gente saiu um pouquinho mais cedo. Não tão cedo assim, mas saímos mais cedo dos demais dias, dos últimos vídeos, né? Que a gente tava saindo muito tarde. Vamos ver se a gente aproveita alguma coisa, né? Hoje. O que será que os americanos estão descartando no dia de hoje? Bora lá. Olha, uma Ferrari seria boa, hein? É bom também. Um iPhone, 15 para a marca. Imagina. Samsung Galaxy S24 Ultra. Mô, aproveitando falar nisso, muita gente falou que a gente, eu, né, sou fraca de dumpster. Poxa vida, mas eu não vou desistir. Vou continuar, porque... Não teve sorte. Não teve sorte. A gente não tem instrução de ninguém, né? É, eu não tive sorte, mas eu vou descobrir sozinho os dias, os locais e vou conseguir, pô. Estamos chegando aqui no nosso primeiro condomínio americano. Esse é americanizado, velho. Esse é bem americano. Olha essa casinha. Eu amo. Umas casinhas assim. Olha que mais... Olha que coisa mais fofinha. Muito, 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 muito organizado. Muito organizado. Olha o quanto isso aqui é limpo, bicho. Meu amigo. Né? Um do lado do outro, pô. Assim, não que o nosso condomínio não seja, mas... Tipo assim, tá muito junto. E muito limpo, muito organizado. Olha isso aqui. E não é novinho, não. O condomínio já tem pelo menos uns três aninhos pela quantidade das árvores e o tamanho das árvores. E dá pra se ver pelas casas, né? Ó, a gente vai sair desse condomínio e a gente vai pra um outro, porque a gente tá notando que não tem as lixeiras pra fora. Então... E aqui a internet também não tá pegando. É, então é tipo assim, não é de descarte aqui nesse condomínio hoje. Porém, é próximo de casa, mas eu não sei porquê. Hoje, ó, tá bem limpinho, não tem nada. Então a gente vai pro próximo que fica aqui do lado. Ó, vamos voltar aqui na rodovia. Pra lá, ó, já tá chovendo. Foi da onde a gente veio, né? Aqui eu vou voltar, ó. É, vocês vão ver que vocês vão pegar a chuva no caminho com a gente. Ó o tempo, como que já mudou pra cá. Vamos entrar aqui, nesse condomínio aqui. Vamos torcer, né? Pra ver se tem alguma coisa aqui pra gente gravar pra vocês. Pra lá, a gente vai pegar a chuva. Pra descer do carro na chuva, acho que não vai ser muito legal, né? Ah, mas aqui eu acho que é de lixeira. A lixeira tá pra fora. Porém, só tem uma ali, né? Vamos olhar os demais. Os demais, eu acho que não é não, amor. Aqui, volta, né? É, aqui é só uma bolinha. Ó, bichuquinho, como diz a fé. É, aqui é o condomínio dos pobres, né? Porque... O que é? Quando o condomínio dos pobres o povo não descarta. É igual nós. Tá procurando, não tá descartando. Amor, a gente já descartou quanta coisa. Ah, mas nós descartou o que nós achou, não foi o que nós comprou, não. É, o que nós comprou ainda a gente usa. Foi pouca coisa, né? Não comprou nem... Quase nada. Quase nada. Amor, esse condomínio aqui... Ah, não, hoje é dia sim, ó. Porque tá aqui, ó. É. As lixeiras pra fora. Opa, que tem alguma coisa ali. Vamos ver? Ah, ligou. Não, é uma cadeira, um móvel... Pode passar reto, amor. Não é, só aqui. Um móvel todo desmontado. Só a cadeirinha que é a hora que eu preciso. É, que tá mais útil, né? Olha o chuvão, gente. Dá nem pra ver direito. Tem tempestade tropical. A chuva deve tá gostosa pra mais manhã, né? Né? Aqui é o condomínio fechado. Será que tá aquela água quentinha? Ah, provavelmente não tá aqui, não. Pode ser botar a mão no vento, você vai sair, não é? É. Viemos mesmo assim, ó. Relâmpago, trovão. E a gente tá aqui. Como que eu vou fazer pra descer do carro? Ah, eu não sei. Vou mostrar o que tá aqui, o que vai ser estragado nessa chuva. O que as pessoas colocaram pra fora. Chuva boa, né? Chuva boa. O jardim ama uma chuvona dessas. As graminhas, ó. Ai, Deus gosta que choque, então vai chuvar. Amanhã a grama já tá com meio metro. Sabia, cabeça, que quando a chuva cai, é porque o meu pai do céu chora? Ah, e sabia que pode ser... Porque alguém fez ele chorar de triste? Você fez alguma coisa que ele ficou triste? Bateu nos irmãos... Respondeu a mamãe e o papai, aí ele chora. Vai ficar triste. Isso aí eu choro e vamo, ó. Que tamanho desse carro? A de láxica, além de onde estande. Aham. Vai pelo chip, quadradão. Não vai perder nada, hein? Nada, gente. Nada. De skate não achamos não, mas olha o tanto de passarinho aqui. Passarinho, filhotinho. Aí, chefe, parece que eu sei o mundo de criança, mas tem... Olha que ali tem mais de cinco, hein? Aí ganhou de nós. Espécie de peru, né? Sei lá. Sei lá. Tem um novo, esqueci o nome desse passarinhozão. Bonito, pô. Passarinho. Ah, e se alguém tocar num bichinho desse? Ah, doido. Ó, parece que tem alguma coisa aqui, uma cama, e é uma das coisas que estragou com essa chuva, né? Ó, porque a MDF encha tudo. É, encha tudo, mas olha isso, gente. Inteirinha, todos os pés. Vai um pouquinho mais pra frente, amor. Olha lá, ó. É duas camas, amor. Chupa. Duas camas e gêmeas ainda, iguais. Duas camas iguais. O extrato dela embaixo, novinha, pô. Olha isso, novinha. Duas camas branquinhas, novinha. Aqui, foi pro Beleléu. E eu disse, tô aqui que eu não tô aguentando. Todo mundo dormindo. Só tá eu, chefão, chefinho e o Henrique que tava acordado. Ele tava de joelho no banco, olhando assim, ó. Com a cabecinha pra fora, assim. Aí, de repente... Aí, todo mundo escutou, falou, ué, que que é isso? Aí, de repente... Eu falei, o que que foi, miúdo? O que que tá acontecendo aí? Ele não sei. E o miúdo, ele tem uma mania de começar a dar risada. Ele começou a rir. Eu falei, esse miúdo fez alguma coisa pro Henrique. O Henrique tá meio que, né, declamando lá atrás. Mas, de repente, o Henrique virou e vomitou tudo. Mamãe do chefe aí, ele... Ah, mamãe, é lindo. Se ele... Ah, mamãe, molhou tudo, eu. Lá vai eu, arrancando o cinto e lá atrás. Limpar e por cima, né? Te limpar o Henrique, tirar a camisetinha dele, botar ele sentado e falar pra ele... Tô olhando. É, e ele passa mal. Se a gente tivesse o bicho, a gente ia falado. Tinha falado pra ele. Olhando, não pode, tem que ficar olhando o rato. É, ele é o mesmo problema do chefão. Ele passa mal. Então, tipo assim, é... É como tá andando numa rua, vindo e virando e fazendo curva, vai passando mal mesmo. E ele não avisou, não. Simplesmente solto. Vomido. Não, nunca. Eu passei a mão, senti um olhar, aí eu peguei e passei assim, ó, no meu banco aqui. Eu senti um olhar, mas o que que é isso? Mas se vocês verem, velho, meu Deus, lavou. Tirei a cabeça do Henrique, limpei meio por cima, mas ele lavou ali atrás. Eles sempre passam mal, quando tem rua de curva, né amor? Mas a gente não esperava que fosse fazer isso, porque sempre, às vezes, eles vão na janelinha e ficam, ó, uma banquetinha ali. É, você não vai ter... Não importa onde encontrar as coisas. Eu acho que é por conta da chuva. Não, não, não encontrou nada, nada. Nós tá mais de uma hora e meia já rodando. Rodando, andando. Mais que isso, nós duas horas rodando, nada. Nos condomínios. E já fomos em três condomínios. Aqui, ó. Aqui tem algumas coisinhas desmontadas. Vamos filmar se tiver alguma coisa legal pra vocês verem. Não ia, mas eu vou lá mostrar pra vocês pra ver se tem alguma coisa ali. Acredito que não tenha, gente. Porque é só, ó, é um móvel, uma cômoda desmontada, uns negócios de jardim e uma caixa de isopor. Ai, tem coisa dentro? Não, só lixo. Bora, vamos seguir em frente. O Apolo tá chorando no carro, porque tá sem a chupeta. Quando eles estão dormindo, eles lembram, né? Que tem a chupeta. Mas você nem mostrou direito? Eu mostrei. É uma cômoda desmontada. Dentro da caixa de isopor não tem nada. Só tem lixo. E aqueles negocinhos de jardim. Aqueles negocinhos que põe de jardim, olha lá. Não, tá, amor. Provavelmente já tá queimado. Ó lá, o jardim dele tá com o novo. Acho que ele, tipo, tirou os velhos e trocou. Quando ficar velho tem que trocar, né? Tem que trocar, amor. Eu farei isso. Ó, vamos entrar em agora nenhum outro. Florida Pines. Esse é bom esse condomínio, Florida Pines. É bom esse condomínio? Pô, foi aquele um lá que a gente falou, aquele dia lá. Toda vez a gente vai passando. É, aquele é bom, verdade. Vamos ver hoje, né, gente? Com chuva, não sei não. Apesar que deu uma parada agora. Mas, assim, tá tudo molhado, né? Tá chovendo ainda, mas tava bem mais. Ó, um sofazão aqui, ó. Tomou um banho de chuva. Esse é grande aí, chá, da churrasqueira ali. Não, amor. É tipo aquele cercadinho de cachorro, sabe? Ali tem um gaveteirão grande, ó. Aí aqui já colocou aqui, ó. Aqui é lixo mesmo, ó. Pelo jeito, tá estragado. Já colocou um negócio de aspirador, né? Fala. Isso aí é muito famoso aqui. Esse negócio de aspirador. Útil, né? Tem muito, né? Tem muito. Tipo assim, toda casa eu uso aqui. É necessário. Olha o tempo, como já limpou. Amanhã sai um sol aqui e o sol vem até mais brilhoso. Como dizia minha avó. É, ele vem até mais reluzente. Acabou, a chuva acabou. Agora daqui pra lá é só tempo firme. Amanhã, de tardezinha, chove de novo. Gente, eu não vi nenhum descarte bom, assim, que eu falo, nossa, olha aí. Talvez não colocaram justamente por causa da chuva. Talvez coloque ainda hoje. Mas a gente rodou já, esse é o quinto condomínio, nada. Nada, 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 nada. Hoje, sem sucesso. Ó, galerinha, tem um espelho lá, ó, lá na frente. A gente tava descendo e viu. E aqui também tem um bercinho, ó. Que molhou, ó. Provavelmente molhou. Uma chuva, né? Mas inteirinho, ó. Aí tem o que aqui dentro? Uma bolsa, ó. Que é uma bolsa de... Nossa, a bolsa tá novinha, hein? Uma bolsa de... Meu Deus do céu, velho. Tem cinco crianças, esqueci a palavra agora. Bolsa maternidade, gente. Sabe? Olha lá, ó. Coloca a mamadeira aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem aquelas bolsas com repartição. Aqui, ó. Geralmente tem até trocador essas bolsas. Se eu não me engano, eu acho que tem. Tá, porque tá tão pesado. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha que bonito. É uma bolsa, mas provavelmente é de maternidade. Tem até trocador. Ó. Tem aqui negócio de pôr uma madeira. Como trocador? Cadê? O trocador tá aí dentro? É esse aqui dela. É aqui atrás, ó, não é? Opa! Molhou, né, amor? O que é isso? Aqui, amor. Paper mint. O que é isso? É um bagulho pra inchar a boca. É um trocador, né? Não, não sei lá. Aí tem o que aqui? Tem um bagulho que eu não sei do que é. Que provavelmente estragou, ó, porque isso aqui liga. Deixa eu ver aqui mais. Tranqueira aiada, fralda, ursinho, um parrinho. E é isso. Vamos descendo aqui, ó, que a gente vai caminho de casa. Ó, já tô enuitecendo já, ó. Tá ficando noite. O chefão tá testando um bagulho elétrico aqui. É, que agora o carro tá operando elétrico, ó. Não tô gastando gasolina nenhuma. É, porque tá bem em movimento baixo, né? Aqui, ó, um sofá. Um sofá, gente. Virar de cabeça pra baixo. Vamos seguir em frente. Ó, dando uma volta aqui. Achar um micro-ondas. Ó lá. Até de ponta cabeça, ó. Vou abrir aqui. Ó lá dentro. Gente, não me peça pra levar, tá? Da outra vez eu filmei o micro-ondas e vocês falaram... Ah, mas que pena. Você não levou o micro-ondas, você tava novinho. Gente, em casa tem micro-ondas. A gente entra na casa com o micro-ondas. E lá na esquina, lá, ó, tem uma impressora. Mas já tomou chuva, né, gente? Óbvio. Então, tipo, em casa tem tudo. A gente entra na casa com geladeira, micro-ondas, forno, lavadora de louça. Completo. Micro-ondas, amor, novinho. É, daquele tamanho? Daquele tamanho. É, do tamanho do nosso. Pô, tá maluco gigantesco, cara. Sim. Galerinha, já tamo em casa. Já chegamos em casa. Já coloquei as crianças tudo lá pra dentro. E agora limpar a bagunça do Henrique, ó. Gente, ele lavou aqui, ó. Foi a hora que eu dei muita risada. Porque ele vomitou aqui, sujou aonde o chefinho tava. Vou ter que tirar o tapete. E dar uma geral aqui, gente, porque não dá pra ficar assim, não. E a gente nem percebeu que ele tava na janela e que ia passar mal. Vou jogar aí, amor. Amor, como que faz pra limpar ali? Limpar ali onde? Aqui assim, ó. Aqui não sai, né? É, tenta passar um pano e depois eu passo o aspirador. Amor, pega pra mim aquele spray de limpeza lá de badapê e eu passar aqui. Ó, o Henrique tá aqui, ó. Tá melhor, fi? Fê. Tá melhor? Tá? Vamos lá. Vamos lá trocar de roupa, limpar. Vem. Ó. Jordinho tá aqui brincando. Chefão já foi pro fogão. Apolo e Rodriguinho. Chefinho tá lá em cima no computador. Você tá imitando o seu irmão? Tava com febre essa noite. Deixa eu ver se tá com febre agora. Antes de nós sair de casa ela tava um pouquinho. Tá não. Deu uma melhorada. Tomou um remedinho. A gente acredita que é uma formiga que anda picando eles quando dorme. Né, amor? Você acha que pode ser? Pode ser. Porque o Apolo ficou mal, né? Isso aí é uma bactéria da chupeta. É. O Apolo ficou meio ruim. Vomitou. Agora a Cristal ficou com febre essa noite. Aí agora o Henrique. E lá. E a criança é assim mesmo. Galerinha, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que nem teve tanto desfarte assim, né? Por conta da chuva. Mas a gente foi mesmo assim gravar pra vocês. Domingo passado foi a mesma coisa. Choveu. A gente não conseguiu. Porque tava muita, 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 muita chuva mesmo. E não parou de chover. Então a gente nem conseguiu sair, tá? Então hoje a gente saiu na intenção que fosse parar e parou mesmo. Mas você viu que teve muita pouca coisa, né? Mas no próximo com certeza vai ter mais coisas pra vocês. A gente vai gravar. Vou gravar dumpster. Pode ficar tranquilos que eu vou ter sorte ainda. Torcem aí por mim. Eu vou conseguir achar um dumpster recheado de coisas legais pra mostrar pra vocês. Porque aqui tem, tem bastante. Então é isso, tá galerinha? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra vocês receberem bastante vídeo como esse. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho